Olha, a madrugada foi de rusgas. Quem não leu ainda esse amp do IG, gente, corre na home, corre no IG, gente, vai ler, porque tá muito bom. Começou com o casal Gus Kay, intocável, né? Tocado por Guimê, que não gostou. E, mais uma vez, a Kay esperou o Guimê sair do quarto pra dizer tudo que ela tinha, né? Eu acho isso engraçado, porque ela fala tanto, fala mal tanto às pessoas, tem esse negócio e é acusado de falsidade, mas aí na hora que a pessoa vem confrontar ela, ela fala não, porque o seu jogo é sujo e eu acho isso. Zero argumentos, ponto. E aí sai, começa a meter o pau nas pessoas, começa a xingar todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo ela fez isso. Não é homem de me feitar nesse Guimê. Apagadismo no jogo, gente, não faz nada. Ela só é afrontosa quando as pessoas saem, assim. O Guimê foi coerente, apesar de ser frouxo, eu acredito, em alguns momentos. Ele foi coerente, porque ele é alvo do casal, né? Ele tirou um amigo, que parece não ser tão amigo assim, porque o cara de sapato ficou na dúvida se salvava ele ou o Gustavo, né? Então, acho que ele foi o marido da Leste aí, foi ótimo na escolha dele. E deu uma agitada nesse casal, que o Gustavo não tinha ido pra Xepa ainda, né? Quase dois meses. É, foram duas lideranças seguidas, né? É, pois é. Não tava indo pra Xepa, agora... Vai sair? Será que sai? Ah, segundo a audiência do IG, gente, tem grandes chances de sair. A enquete lá no site tá apontando que Cowboy vai partir pra essa. Será que vai pra uma fazenda? Não sei. Mas acho que dessa vez deve sair. E aí Bom... Tá. Tchau. Vamos lá.